Os fornecedores estão preparados para oferecer qualidade de serviço? Não. Qualidade está relacionada a conhecimento. E uma das coisas que os fornecedores precisam é ter conhecimento do negócio. O negócio do telecom é um negócio muito dinâmico, um negócio muito brigado, um negócio brigado na ponta, que você tem que estar 24 horas no ar, que você tem que estar lutando toda hora por um cliente. E TI é essencial nessa disputa. Então os fornecedores têm que entrar dentro do negócio, eles têm que vir conhecer o negócio antes de querer prestar o serviço. Porque tem muita gente que quer sair prestando serviço achando que conhece. E esse achando é muito perigoso. Ah, eu sei fazer BI. Você sabe fazer BI para a telecom? É diferente. Mesmo nas multinacionais, é aí que a gente coloca a questão. A gente tem as grandes multinacionais que têm as suas ferramentas, sejam boas ou que estão concorrendo. Exatamente isso. O BI que tem hoje, ele está preparado para a telecom? Bom, o RP que tem hoje, está preparado para a indústria de telecom? Não é estar preparado para a indústria de telecom. Está preparado para a indústria de telecom do Brasil? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Está preparado para o Brasil, para o mercado brasileiro? O mercado que o ano passado colocou quase 40 milhões de novos clientes na praça, novas adições. Eu falava do crescimento esses dias para um público estrangeiro, sobre o nosso crescimento de mercado do ano passado, eles ficam assim assustados com os números que nós falamos no Brasil. Então, não é uma questão de se os fornecedores estão preparados. Primeiro, eles têm que conhecer o mercado brasileiro. Um software que é muito bem feito, que roda muito bem lá fora, não necessariamente vai rodar aqui dentro. Uma ferramenta de BI não necessariamente vai estar rodando aqui dentro tão bem quanto. nós temos características, sejam regulatórias, marcas regulatórias, é Anatel, é governo, é impostos diferentes no mercado lá fora. A forma de atender lá fora é diferente de atender aqui dentro. Esses dias eu discutia com um fornecedor de sócios, inclusive participado do Paraná de Vocês. A gente criou um sistema de sucesso lá fora, nós criamos uma rotina aqui de ativação em massa. Que a gente falava assim, ativação em massa para eles lá fora era ativar 10 clientes, era repetir a mesma rotina para ativar 10 linhas. Falei, meu amigo, ativação em massa aqui é o que eu estou falando no mínimo de 100 linhas. Mil linhas, duas mil linhas, numa vez só. Isso é uma coisa que não existia. É um sistema que faz um enorme sucesso na Europa. Ele teve que criar toda uma rotina nova para o sistema dele trabalhar no Brasil. A realidade brasileira é diferente. Então, os fornecedores não estão preparados. Muitos estão investindo pesado para essa preparação, para esse conhecimento e tem evoluído muito nos últimos anos. Então, a customização acaba tendo que ser feita internamente ou vocês contratam isso de terceiro? Quando eu falo customização, talvez a palavra não seja mais correta. Mas para adequar um software de BI, um software de RP, um software de billing às suas necessidades, é interno, te obriga a ter um departamento de TI ainda maior para fazer isso? Ou você já consegue pensar que isso pode ser feito por terceiros? Não, isso é feito por terceiros e tem que ser conduzido por pessoas internas. Você não consegue fazer esse tipo de customização se o teu público interno, a tua equipe interna não estiver envolvida nesse processo de customização. Porque essa tua equipe interna é que justamente conhece o negócio, conhece a Claro para poder saber como é que vai fazer a customização, a cara da Claro. Não adianta fazer, ah, temos uma grande companhia na Índia que já faz isso. Na Índia é outra forma. Ah, na China eles operam. É outra forma. Nós temos discussões dessas dentro do próprio grupo. Nós somos a América Móvel, composta de 18 operações. Dentro das próprias 18 operações, por mais que a gente siga uma linha muito próxima de atuação, ainda tem formas de atuar diferente da Argentina, da Colômbia, do México e do Brasil. Por questões regulatórias, por questões de domínio de mercado, aqui somos quatro grandes operadoras lutando pau a pau por cliente. Lá fora nós temos companhias nossas que dominam o mercado, presas no nosso grupo. Aqui não. Aqui uma falha de TI significa que um cliente trocou um chip e pôs o do teu concorrente e esse cliente você não tem mais ele de volta. Não naquele momento. E aí que eu te pergunto, como é manter a TI funcionando 24 horas, sete dias na semana, num país que a gente sabe que tem problemas de infraestrutura? Muito investimento. Muito investimento, seja na estrutura, no hardware, muito investimento nas parcerias com suporte de infraestrutura. Nós, por pertencermos ao grupo América Móvel, então temos a Embratel ao nosso lado, nos ajuda muito essa questão da estrutura, do relacionamento de estrutura. Porque quando você fala em telecomunicações, você está falando em links, digamos assim, de uma forma bem simplicista. Link de uma loja com o teu data center, link de uma antena com outra. Então, essa questão de manter isso realmente exige um esforço de engenharia muito grande. De você fazer coberturas em áreas tão amplas como é o Brasil. Então, essa questão da infraestrutura é muito investimento. O grupo América Móvel tem investido muito no Brasil, nas suas companhias. Não tem como parar de investir cada vez mais. Porque a exigência hoje do cliente, quando você fala em telecomunicações móveis, a exigência de transmissão, de rede é muito alta. E aí você tem a área de engenharia sustentando tudo isso, a área de TI com essa questão do billing, do acesso, de autorização de acesso, de controlar esse cliente, de prestar esse serviço para o cliente. Então, é muita gente envolvida 24 horas. Isso é uma operação que você não para. Você, 24 horas, as pessoas estão se comunicando, os piques de comunicação são os mais variados possíveis. Ah, tem o tradicional de manhã. Tem congestionamento, aumenta o consumo de rede, aumenta o processo de billing, aumenta o processo pré-pago de recarga de consumo. Então, você, eu acho que é muito monitoramento. Nós temos um monitoramento muito forte da nossa rede. E como é que vocês agem? Obviamente, sistemas falem. Como é que vocês agem no momento que vocês falaram o sistema? Para que você não perca aquele cliente na ponta, como é que falaram? Você já passou, já enfrentou uma situação dessa, o sistema falhou, preciso atuar, preciso agir, preciso do meu fornecedor. Como é que foi esse cenário? Bom, toda a parte de TI, ela opera com, primeiro, na medida do possível redundância. Eu acho que é uma das coisas muito importantes, essa questão do investimento na redundância. Agora, mesmo assim, você pode ter falhas. E aí, volta de novo a questões da parceria. Você tem que ter contratos muito fortes, seja com o teu próprio time, quanto com terceiros, dessa questão de plantão e de reação imediata. Eu falava no início que a gente não tem longo prazo. E assim como um projeto, você também tem o projeto a curto prazo, já está pronto, na questão de TI, outro atendente já está disponível. E a gente mantém atendentes dentro da Claro. Antigamente, eu sou um pouco antigo nessa indústria de telecom, eu trabalhava do BIP. Hoje você não tem mais BIP. Hoje você tem que ter o atendente online. Seja fazendo, trabalhando dentro da empresa, seja num home office conectado com uma VPN direto, com a prestação de serviço, mas você tem que ter a pessoa online. E aí, como é que você conduz isso? Porque aí você vai colocar dois temas que estão aí na moda. Computação na nuvem. E aí é perguntar como é que você vê cloud na sua estrutura de TI? Como é que você vê a possibilidade? E quando você fala as pessoas conectadas, a sociedade conectada, como é que você vê a questão de consumerização? Quer dizer, como é que esses teus funcionários trabalham? Tem que ser com equipamento da Claro? Eles podem usar o equipamento pessoal deles para isso? Como é que você cria essa política de segurança? Como é que você faz esse arranjo? Bom, aí eu não vou te falar só em Mundo do Claro. Eu vou te falar o que eu tenho debatido e eu acho que é um dilema que a gente, todos em TI, estão passando. Cloud é uma realidade? É. Mas ela é uma realidade já corporativa? Não sei. Eu acho que as pessoas, as TIs, me dão a impressão que ainda está todo mundo tentando descobrir o que é esse universo de cloud. Primeiro, como realmente tornar ele verdade a disponibilização da informação? Porque cloud está diretamente relacionado à estrutura de rede. Seja interno, é mais fácil. Você tem como investir. Mas e quando você começa? Quando você cria um cloud interno dentro da tua própria rede, você tem a velocidade de acesso. Eu costumo brincar, há poucos dias eu montei uma cloud dentro de casa. Voltei um storage. Ok, dentro da minha rede é ótimo. E aí eu estava lá, mas eu posso acessar de fora. Eu não consigo, porque é uma questão de rede. E aí tem que tomar um pouco de cuidado. Quando você monta a cloud dentro da tua estrutura de TI, a tua estrutura interna, você vai ter uma performance de acesso. E externo? Como é que vai ser essa performance de acesso? Então, cloud ainda tem que amadurecer no sentido da estrutura para a utilização dela. É uma realidade, já existe e é o futuro. Não tenho a menor dúvida disso. Mesmo porque cloud também volta-se um pouco para o negócio, não só para a questão da TI. Porque o que é telecom para mim, o que é claro, é vender voz, é vender dados, é comunicação. Então, quanto mais eu investir em estruturas de cloud, teoricamente mais serviços eu vou dar para o meu cliente de comunicação. Nós somos uma empresa, nós faturamos, nós precisamos ter clientes, nós vendemos serviços. Então, ter serviços de cloud significa mais serviços para o cliente consumir a minha rede. Então, o investimento de rede é necessário para que justamente eu possa ter o meu negócio. O meu negócio vai sobreviver a isso. Então, cloud eu tenho tanto para o cliente interno, eu acho que essa questão de armazenamento vai ajudar muito o negócio, a distribuição do armazenamento. Você não ficar mais só preso ao seu micro, você começar a distribuir esse dado, você ter acesso em qualquer cenário. E aí você começa a entrar, então, no universo do consumo. O meu tablet é meu, e eu preciso usar dentro da rede. Antes de entrar nessa questão do universo do consumo, eu queria perguntar uma coisa que eu sempre coloco para os gestores de TI. Os gestores de TI têm medo de perder o poder por conta da nuvem? Eu te digo, no nosso caso, não. Eu acho que o nosso caso, pelo menos a minha visão, é mais uma questão de controle de segurança do que propriamente poder de gestão. A maior preocupação que nós temos hoje, se pode se dizer a nível de nuvem, é a questão da segurança. Como é que você faz um processo, realmente, de cuidar daquela informação? A gente já tem visto alguns sistemas, alguns softwares, que começam a fazer, você tem o seu tablet, o seu smartphone, e o software começa a permitir, olha, isso daqui é o privado, isso daqui é o público, isso daqui é o da empresa, isso daqui é o seu pessoal. E está se investindo cada vez mais nesse tipo de controle. Então, eu acho que a questão do cloud, a preocupação, é mais no sentido de segurança do que propriamente de poder. A informação, hoje, é uma questão de educação. Porque a gente, esses dias, eu estava discutindo com o pessoal, como é que eu vou controlar essa informação? Ah, a gente vai tirar a tecla print screen. O cara não vai, o atendente não vai conseguir tirar um print screen da tela para mandar por e-mail, suponhamos. Mas o que impede dele pegar o telefone pessoal dele e tirar uma foto da tela? Então, já foi todo o processo de segurança que você montou de rede, já não pode botar um pendrive, não pode usar um HD externo, limita o acesso à internet, mas se você vai tirar o telefone do cidadão, tirar uma foto da tua tela? E aí, a gente volta, você estava começando a falar do consumo. O seu tablet é seu. O que acontece? Hoje, cada vez mais o pessoal quer usar tablets. Na Claro, a gente criou uma rede independente só para tablets. Como é que ela funciona? Nós temos uma rede, um Wi-Fi interno só para tablets. Só para as pessoas, exatamente, que tem o seu. E aí, você tem acesso ao seu e-mail corporativo e você começa a ter suas limitações e entrar dentro da rede. Mas foi uma necessidade, a gente teve que criar o forma de comunicação. Fica insuportável a pressão do usuário, que ele traz um tablet, que ele traz um smartphone, ele quer acessar a internet, ele quer ter um acesso de comunicação. Nós somos uma empresa de comunicação, a gente tem que prestar esse serviço. Então, foi criada uma estrutura de rede própria só para ter esse tipo de comunicação interna. E você começa a ter cada vez mais demandas para a TI. Olha, eu quero usar o equipamento que eu acabei de trazer de fora, equipamento ponto de linha. Você tem que correr muito rápido com isso. As maiores preocupações, os limitadores nossos são segurança. Eu acho que tecnologia não é mais limitação. Hoje, você tem uma grande disponibilidade de serviços de tecnologia, de equipamentos, de Wi-Fi, de computadores de modo geral, me assusta a velocidade que está começando a ter novamente os computadores. A gente veio num pique muito grande de processadores a cada 18 meses, as leis de Moore, veio evoluindo, evoluindo, deu uma estacionada, mas eu comecei a olhar esse ano, metade do ano passado para esse, com o lançamento do iPad, com o lançamento dos Ultrabooks, que é uma coisa assustadora o poder de processamento dessas máquinas. Então, tecnologia não é mais limite. Você, o hardware em si, o software não é mais limitador de evolução. O que eu acho que tem que se tomar cuidado, que a gente procura tomar cuidado na Claro, é essa questão de segurança. E como fazer uma política de segurança para a consumerização? Primeiro, é questão de entender o que você realmente precisa proteger. Eu acho que o conhecimento do que você vai realmente proteger, e não simplesmente criar uma barreira e tudo é proibido, o tudo é proibido é o primeiro problema que você tem. Porque eu significo o seguinte, o tudo é proibido, alguém vai estar trabalhando para burlar a sua proteção. Então, o conhecimento do que você vai proteger, eu acho que é um dos primeiros passos que tem que ser dado. Não simplesmente vamos proibir tudo, vamos restringir tudo. Ah, vamos bloquear, sei lá, redes sociais na nossa rede. Não adianta, vai se achar uma forma de conseguir burlar essa proteção. Então, é o seguinte, olha, rede social é uma realidade? É uma realidade. Como é que a gente cria limites à rede social, ao acesso dela? Se é possível ser criado por horário? Suponhamos, uma política de horário, acesso de tal horário a outro horário. Mas não adianta você criar um bloqueio de 100%. O bloqueio de 100% não existe. Então, você tem que tentar criar formas, ter conhecimento de como é que você realmente faz essa gestão de segurança. Quando você entra no termo cloud, a cloud pode ser a maior fonte de vazamento de informações. Mas ela é teu aliado também no armazenamento. Na disponibilização dentro da tua empresa. Uma pessoa ter o seu HD na nuvem interna para poder acessar os dados em qualquer computador, em qualquer dispositivo dentro da rede. Então, é assim, pode ser o teu inimigo, pode ser o seu aliado. Vai depender de como você tratar. E eu acho que a questão segurança é o ponto-chave. Estrutura não é mais a dificuldade. E dentro dessa área, dentro desse processo de segurança, o que você tratou internamente, em termos da sua TI interna, que acabou virando uma possibilidade de negócio, como de botar de dentro para fora? Eu acho que essa questão, primeiro, a segurança está partindo muito no sentido da educação, educarmos os nossos usuários. E aí você começa a explorar algumas ferramentas, justamente, de distinguir o público do privado. O que é o da Claro? O que é o seu pessoal? O que é a agenda da Claro? O que é a agenda do seu pessoal? Então, você começa a fazer alguns investimentos a nível de software, a nível de conhecimento, nesse aspecto. E você poder, com que naquele dispositivo, no computador da pessoa, no tablet, no smartphone que ela tenha, saber o que é dela e o que é da empresa. E o que é da empresa, você aplica toda a sua política de segurança, a nível de restrição de acesso à informação, armazenamento, guarda da informação. E que se aquela empresa, se aquela pessoa, suponhamos, se desliga da empresa, como é que aquela informação fica na empresa? Isso é uma das coisas que eu acho que o cloud ajuda, porque você, justamente, passa a ter o... Não é mais o seu pendrive, é onde você guardou dentro da minha rede. O fato de você ir embora, você não está levando a minha informação, ela está sumindo, ela está ficando dentro da minha rede. Então, essa questão do investimento de segurança passa pela educação e pela empresa começar a ter controle dessa informação, do domínio dessa informação. Nesse processo, a gente vai aí, esse ano, falando já dos desafios, a gente vê, a gente tem uma rede 3G se expandindo muito rapidamente, os investimentos para a expansão da rede 3G. É claro, está na liderança hoje, segundo o Telecom, na banda larga móvel, conseguiu virar em cima da rival. É, mas está lá, é um empate praticamente, é um empate técnico, né, nessa virada. E a gente vai ter aí uma rede 4G que vai ser montada em curtíssimo prazo. Quer dizer, para atender a demanda de... E a Claro comprou uma licença, foi lá e comprou. Como é que TI entra nesse processo? Quer dizer, como é que vocês vão estar atuando nesse movimento aí, para garantir o serviço de 3G, para não perder qualidade, e estar também ajudando na montagem dessa rede 4G, que tem que estar aí em abril de 2013, nas cidades-sédios da Copa, mas que tem que estar aí. Não é garantia 3G, é manter o GSM 3G, implantar o 4G. Então, essa... Aí voltamos ao assunto que eu coloquei já aqui. Simplificação e unificação. Eu não posso mais... Quando a gente começou a entrar no universo de 3G, 2007, se não me engano, se não me falha a memória, nós tínhamos sistemas, aí, naquela época, a gente tinha TDMA, GSM, e entrando 3G. Uma das lições aprendidas, eu acho que agora a gente começa a praticar, naquela época, a gente tinha sistemas distintos para cada tecnologia. Hoje, já não é mais assim. Hoje, um sistema, ele tem que tratar todas as tecnologias. Isso nada mais é do que uma marquinha, um flagzinho no teu sistema, dizendo qual é aquela tecnologia. O serviço tem que ser igual para todos eles. Então, eu acho que esse conhecimento da simplificação e da unificação é o que mais TI pode contribuir com o nosso negócio. Se a rede vai sair daqui a um mês, daqui a seis meses, daqui a um ano, nós não sabemos. Nós só sabemos que em TI, nós temos que estar preparados de uma forma simples, poder implantar o que for demandado pelas áreas comerciais, por marketing, o mais rápido possível. Porque quando se concretizar a realidade, ela já tem que estar pronta. Quando for criada semana, é o que eu falei, eu curto o prazo. Eu não vou fazer um projeto de um ano. Temos que estar prontos em abril, não me recordo de datas, ok. Então, abril, certamente, em algum momento nós vamos ser acionados, e vão falar, é, depois da manhã. Então, o que TI já faz hoje, a partir do momento que já teve as licitações, já teve as definições do 4G, o nosso processo é a linha que a gente já tem seguido da simplificação e unificação. Não é ter mais um sistema diferente para cada tecnologia, um sistema diferente para cada venda, um sistema diferente para cada atendimento. Não. Tem que ser um sistema que, se você ligar no nosso call center, se você for numa loja própria, o atendente, numa única tela, num único sistema, vai conseguir atender um cliente GSM, um cliente 3G, um cliente 4G. Essa simplificação é a maior colaboração que TI pode fazer, e é o que a gente está investindo. Mas vai te demandar comprar mais? O que a gente coloca? As operadoras vão ser grandes compradoras de tecnologia no Brasil? Na parte de infra, sim. Porque, na teoria, não é que você está extrapolado na sua capacidade hoje. Eu acho que capacidade a gente tem para atender ao mercado. Mas o que se fala é que justamente a tecnologia vai dar, o 4G vai dar uma nova alavancada no consumo, no consumo de dados, no consumo de serviços. Então, inevitavelmente, você acaba fazendo mais investimentos para ter essa estrutura. É inevitável isso. A gente lembra que a gente tem uma penetração que já passou de 130%. A tendência é que essa penetração aumente. Você passa a ter dois aparelhos, três aparelhos, não sei. Mas você começa a demandar mais. Então, a necessidade de investimento em estrutura é inevitável. Inevitável. Logo, logo, nós estamos às portas do nono dígito. Nono dígito é uma das demonstrações do crescimento de demanda. E que deve ter exigido bastante da área de TI. Sim, muito. Todos os sistemas de TI praticamente foram mexidos. Eu falei em 250 sistemas. Você montou uma força-tarefa? Sim. Você montou uma força-tarefa? É agora, né? Júlio, né? A gente tem duas semanas para começar os últimos testes. Eu acho que é um mês para a gente começar a operação. Os clientes já começaram a receber informes que logo, logo vai ter um 9 na frente do telefone. É questão de um mês, um mês e pouco. Sim, teve uma força-tarefa desde que foi definida a ideia do projeto, que a Anatel criou o projeto há mais de um ano atrás. Nós montamos uma força-tarefa. Porque esse é o típico projeto que se você não monta uma força-tarefa, você não realiza ele. Porque você mexe em todos os sistemas. O impacto é impressionante. Quando foi definido o que seria, não é mais um DDD, é um nono dígito, e você começa a listar o impacto que isso cria, num primeiro momento você começa a olhar assim, primeiro, a agenda do teu telefone passa a ter um numerozinho a mais. Então, o que acontece? A formatação da tua agenda do telefone já muda. Então, você pega todos os fabricantes de software que tem o campo telefone e já muda a formatação do mesmo telefone. No meu caso, a conta de telefone passa a ter algumas colunas a mais. Não, mas é um nono dígito, só um dígito. Não, não é, porque você tem o telefone de origem, o telefone de destino, isso aumenta. Você começa a formatar a conta do telefone novamente. E a conta do telefone você formata desde a conta impressa, da conta por PDF, da conta que está no site. Então, a abrangência de um nono dígito, você mexe praticamente em todos os seus sistemas. E você não está mexendo em todos os seus sistemas apenas para São Paulo. Você está mexendo em todos os seus sistemas para atender o Brasil inteiro. Por mais que seja só o São Paulo, inicialmente só o DDD11, não. O sistema agora já está preparado para todos. A Anatel já anunciou que o ano que vem ela começa a expandir para os outros DDDs de São Paulo. E se a gente olhar o histórico lá dos telefones de cinco dígitos, seis dígitos de evolução, daqui a pouco isso é rapidamente no Brasil inteiro. Mesmo sem ter necessidade, porque é uma questão de padronização e isso é muito bom. Isso eu acho que a gente tem um órgão regulador que muita gente pode até contestar na TEL algumas medidas, mas é um órgão muito maduro nas decisões que toma. E essa questão de padronização é uma das coisas que eles investem muito. Então, quando a gente pensou em projeto no ano dígito, e aí você envolve a empresa inteira. Porque não é só TI mudando. É TI. É engenharia. Daqui a pouco você pega a área comercial, que tem todo um relacionamento com os seus clientes, com grandes clientes, que vai mudar aquele arquivo que a gente manda para uma grande empresa, que recebe uma conta eletrônica. Ele recebe um arquivo. Então, eu tenho que conversar com esse cliente, que ele tem que mudar os sistemas dele para receber um arquivo diferente. Tem todo um processo de negociação, teste com esse cliente da troca do arquivo. Você envolve cara de marketing, questão de divulgação. Porque de um dia para outro as pessoas passam a ter um número a mais. Tem um período de convivência, vai ter um período que vai funcionar oito, nove dígitos. Então, você mexe com a empresa como um todo. E isso, o que acontece? Você cria uma força-tarefa, você cria um grande grupo, você contrata serviços para trabalhar no ano dígito. Muitas vezes, isso faz com que você tire esforços de outros projetos para você concentrar nesse, que é um projeto regulatório. Nós falamos sobre vários projetos na Clara, mas o discurso na hora de priorizar é sempre assim. Primeiro o ano dígito, agora vamos discutir o resto. Então, você cria prioridades. E essa questão do investimento de TI, aí é um investimento muito forte. Você envolve muita gente quando você cria esse tipo de projeto, que está envolvido em todos os operadores. Como é que é a participação de conteúdo nacional hoje dentro do sistema de TI? A gente percebe aí que existe essa cobrança do governo na parte de infraestrutura. A gente percebe que está aí no 4G, é requisito do União. Como é que é em TI na área de Telecom? Esse conteúdo nacional, ele existe, ele te obriga? Ok, a Clara é uma multinacional, obviamente tem lá os seus sistemas de fora. Como é que vocês fazem essa conciliação? Na realidade, você tem, a nível de sistemas, boa parte dos sistemas são de empresas multinacionais, são sistemas trazidos de fora, sejam de CRM, seja de BILI, enfim, do universo que gira em torno de sistemas de TI. Muita coisa é de fora. Existem iniciativas brasileiras de bons softwares, de bons sistemas. Só que o que a gente tem visto é que o mercado está muito aquecido. Recentemente, a gente passou por um caso de um excelente fornecedor de sódio que foi adquirido por uma empresa americana. A empresa americana, em seis meses, acabou com o software que tinha sido implantado. Isso é uma triste realidade, que a gente tem ótimas iniciativas, só que elas não se sustentam por questões financeiras, por questões de incentivo, por questões de software. Então, eu acho que eu fui uma das pessoas que lutou muito com a questão da reserva de mercado. Mas, se você parar e pensar na época da reserva de mercado, ela alavancou muitos negócios no Brasil. E eu acho que deveria ter uma questão de algumas proteções de mercado a nível de incentivo na questão de criação de software. Nós temos profissionais muito bons. Eu vejo muita, eu uso o termo molecada, saindo da faculdade com a cabeça muito fresca, criando coisas novas, criando software novas, criando serviços novos. E a gente vê que a gente está exportando essa turma. Nesse processo que você colocou, teve uma empresa de software que foi adquirida e em seis meses o software acabou. Esse é um problema quando você pensa em contratar um software brasileiro? Quer dizer, é você saber se aquela empresa vai estar aqui daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos? Quer dizer, hoje não há essa confiança nesse processo de continuidade do negócio? É uma grande dificuldade. Eu acho que essa questão confiança vai muito do relacionamento que você cria com o fornecedor. Mas é uma preocupação que tem que ter, sim. Infelizmente, a gente tem um cenário muito competitivo no fornecimento de serviços e de software. E acaba que você vê grandes fornecedores de fora fazendo um dumping, fazendo um processo de realmente de fornecimento. E você acaba adquirindo deles, né? E dentro desse processo, eu fico imaginando, uma empresa nacional hoje aqui no Brasil que te atende, ela é capaz, por exemplo, se o teu sistema funcionar muito bem, de exportar esse sistema para uma outra unidade da Claro, por exemplo? É, sem dúvida nenhuma. Nós temos alguns softwares, algumas soluções que foram desenvolvidas dentro da Claro Brasil, que nós estamos exportando hoje para as outras operadoras. Softwares criados aqui dentro para a realidade brasileira que serão usados em outras operadoras. A questão da portabilidade no América entra nisso. A portabilidade, o próprio projeto, nós temos um projeto chamado CPC, que é um projeto já público hoje, que é uma troca enorme de sistemas de CRM, da parte de vendas, Salesforce Automation, da parte de catálogo de serviços. Hoje já é um projeto que se tornou referência para o grupo América Móvel. Foi criado, inclusive, um projeto chamado América Móvel One, que envolve um fornecedor grande de software, mas a referência saiu do Brasil para a implantação hoje em todas as outras unidades do grupo América Móvel. Então, essa criatividade, essa capacidade que o brasileiro tem, e aí eu não estou falando só de Claro, eu acho que eu posso falar de qualquer empresa brasileira, que ela consegue investir no desenvolvimento de soluções no Brasil, e não estou falando soluções brasileiras, estou falando que você pode pegar um software fora, que é o nosso caso, pegamos um software fora, foi feito um trabalho muito forte de melhoria desse software de customização e agora ele vai ser exportado para outras operações ou vai servir como referência mínima de implantação de serviços lá fora. Então, isso as empresas brasileiras podem fazer, tem profissionais capacitados para isso. A questão é manter esses talentos, dar oportunidade para esses talentos, principalmente na questão de estabilizar esses profissionais dentro daquela empresa. Eu falei há pouco, o mercado é aquecido, o profissional está girando toda hora e ele acaba não criando um histórico dentro de uma empresa. Então, essa questão do investimento de um profissional ser mantido em uma empresa é muito importante, eu acho que eu ver isso hoje. A gente tenta preservar ao máximo os nossos profissionais dentro da Claro, justamente para criar o histórico. E Telecom, com o dinamismo que ele tem, se você não mantém a tua história, o teu conhecimento nos teus legados, você vai ter muito problema. E hoje você carrega legados, todas as empresas carregam. Mesmo sendo uma indústria, tudo bem que houve a unificação, mesmo sendo uma indústria nova, já tem legados? Tem, bastante. Porque você não merece, você, veja, quando você vai pegar um sistema de billing, um sistema de faturamento, você não troca o sistema de billing a cada dois anos porque saiu uma ferramenta melhor. Você leva anos para trocar um sistema desse. Por mais que vá saindo versões atualizadas, você não troca de uma hora para a outra. Nós estamos nesse processo, nesse projeto chamado CPC, é um projeto que já está durando três anos. Começamos a fazer o rollout dele agora em janeiro, fevereiro, vai levar um ano para fazer o rollout dele. Você não troca a ferramenta de uma hora para a outra. Então, são processos lentos. Então, você cria legado. E aí, é importante a valorização do profissional, de manter esse profissional para que ele perpetue esse conhecimento com você. Não tem impactos nas suas evoluções. Você começa, voltando ao assunto cloud, você vai investir em cloud. Tudo bem, mas quem é que vai botar os dados naquele cloud? Quem é que vai botar o serviço naquele cloud? Porque cloud não é só armazenamento, é serviço. E como é que você começa a levar o teu serviço que está rodando de uma forma local para rodar nas nuvens? Você tem que ter um profissional capacitado. E o profissional capacitado com conhecimento é aquele que está trabalhando no teu legado. E como é que você retém esse trabalho? Num mercado tão competitivo. Difícil. Muito difícil. Não é só salário. Muitas pessoas, ah, é salário. Não, não é só salário. Muita motivação. Muita inovação. Eu já discuti isso algumas vezes com o meu time. Ah, eu quero estar fazendo coisas novas. Esses profissionais, eles têm muito sede de inovação. O profissional de TI, ele quer fazer inovação. Ele quer conhecer softwares novos, ele quer fazer novos projetos. Telecom acaba criando esse cenário, né? Toda hora você está fazendo, você está criando. Cria um cenário que eu chamo de um cenário um pouco louco de 24 horas de trabalho. 24 por 7 você trabalha em TI. Mas é um processo de... Nessa retenção é um conjunto de coisas. Eu acho que um dos pontos mais fortes é dar acesso à inovação para esses profissionais. O profissional de TI, ele gosta de inovação. Ele gosta de novo conhecimento. Ele gosta de ter acesso aos novos softwares. Ele gosta de estar na vanguarda da tecnologia. Então, eu acho que uma das formas de retenção desses talentos é isso. Você proporcionar para ele, além do, digamos assim, o feijão com arroz, o salário, boas condições de trabalho, etc e tal, dê acesso para ele à inovação. Dê acesso para ele a novos projetos, para que ele possa criar. E aí é quando você começa a segurar os seus talentos.